Por falar em elite, João, eu queria falar um pouco da elite empresarial. A elite empresarial brasileira via no ministro Paulo Guedes, creio que você também via, uma perspectiva de aplicação no Brasil, de aprovação de uma agenda liberal, de uma agenda que trouxesse reformas fiscais, reformas econômicas e tal. Hoje o Paulo Guedes parece mais um chefe do comitê, um tesoureiro do comitê reeleitoral do Bolsonaro do que aquele ministro que a elite empresarial via como um ministro de agenda liberal. Você acha que o Paulo Guedes desvirtuou-se no governo ou você ainda acha que ele representa esta pauta liberal? Não, José, eu acho que é um caso totalmente perdido. O Paulo Guedes, no meu entender, teve duas grandes falhas. A primeira foi não ter demonstrado capacidade de execução, especialmente no primeiro momento. Ele acabou não conversando com o Congresso, não criou o ambiente, não trouxe o presidente para participar, para endossar as pautas relevantes. A gente nunca viu o presidente convocando manifestação para aprovação de privatizações ou para a própria aprovação lá atrás da reforma tributária, mas ele convoca manifestações pelo voto impresso. Então, novamente, acho que o Paulo Guedes, primeiro, teve esses erros na execução, não se mostrou um bom gerenciador da equipe. Na verdade, acabou sendo um ótimo palestrante apenas. E, segundo, pelo próprio comportamento dele, ao invés de influenciar o Bolsonaro, que era o que eu acho que boa parte da elite empresarial esperava, ele passou a ser comandado e influenciado totalmente pelo Bolsonaro. Então, ele hoje tem pautas e declarações que lembram muito mais o Bolsonaro do que alguém que tem racionalidade e tem uma cabeça liberal. Então, assim, eu acho que a Lina... Não estou considerando nada. Uau!